O Governo e o PSD estão em rota de colisão por causa de um cartaz. A Juventude Social Democrata afixou em Almada um cartaz onde associam José Sócrates ao Pinóquio. O Ministro dos Assuntos Parlamentares diz que esta é uma campanha indigna e desafiou a direcção do PSD a esclarecer se se revê nesse cartaz. Mentir a ideia de que o Governo e o Engenheiro Sócrates em particular abandonou o assunto de Portuguesa, não dá condições à Juventude Portuguesa e incumpriu uma promessa que fez na campanha eleitoral da recuperação ou da criação dos 150 mil empregos para a juventude portuguesa. Uma imagem e uma mensagem que não agradaram ao Partido Socialista que lamenta este tipo de campanha e quer saber até que ponto é que ela é apoiada entre os sociais democratas. É muito importante para os portugueses saber o que é que a doutora Manuela Ferreira Leite acha deste tipo de operações políticas. Se concorda com elas, se acha bem que outros façam uma campanha suja em vez da direcção nacional do PSD. A estratégia política da juventude social democrata é definida pelo seu Presidente e pela sua Comissão Política e não por qualquer Presidente do PSD, pelo menos enquanto eu for Presidente da JST e assim sempre será. Este local parece destinado a cartazes polémicos. Já em maio de 2007, a mesma JST escolheu um camelo para aqui passear, procurando ironizar com o Ministro Mário Lino e uma afirmação de que construir um aeroporto na Margem Sul seria como construir no deserto.